Fala rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo É isso aí, vamos que vamos Estamos aqui no bairro do Tremembé Estamos indo sentido Estamos indo aqui no sentido Tucuruvi Isso aqui é água fria Vamos pegar água fria agora Vou passar em frente ali do trabalho de um colega meu Ele mora lá em Recife O pai dele O pai dele trabalha aqui na avenida água fria Aí eu passo lá na frente Aí ele vê os vídeos Aí ele falou, passa lá na frente lá Aí eu vou passar lá É o Lucas Lucas Fonseca Salve pro Lucas Não gosto de usar a câmera muito na parte de cima Não que chama muita atenção rapaziada O pessoal fica olhando assim Fala aqui esse maluco com a câmera Na parte de cima viu Lá na frente eu vou parar também pra mandar uns salves pra rapaziada Que tá acompanhando Que pediu salve também 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 O pai dele trabalha aqui, nessa padaria aqui, o pai do Lucas Será que ele está aí? Será que é o pai do Lucas que ele é ali? Sei não, viu? Olha o tanto de moto apreendido ali, rapaziada Olha o tanto de moto apreendido ali, rapaziada Salve pra Zona Norte Essa aqui é a Avenida Água Fria Estamos indo no sentido da Santana Vamos lá É, voltou as aulas, molecada na escola Vamos estudar, hein, molecada Vamos estudar Pra que o sonho de vocês se torne realidade Vocês são o futuro Vamos lá Vamos lá Oh... Isso aqui é nóis Obrigado Isso aqui é nóis Isso aqui é nóis Isso aqui é nóis É isso aí, rapaziada A faixa é de... Dos ciclistas Termina aqui, ó Lá na frente continua Rapaziada, falando também do vídeo anterior Quantos minutos de vídeo? Seis minutos de vídeo É... Sobre a Ana Luisa, rapaziada Eu vou deixar o link Do... Da campanha Que tá sendo feita pra Ana Luisa É o link É o link Tá lá É baquinha a página Vocês acessam lá Vocês vão ver A página é... Pra vocês fazerem a doação de vocês Lembrando, rapaziada Só quem tá autorizado A deixar... Quem é o idealizador Desse... Desse... Desse link aí É o New Life RJ Hornet Vocês podem acessar na página dele lá No Facebook Vocês vão ver lá Também esse mesmo link Não tem mais ninguém fazendo Essa campanha Ajude a Ana Luisa Só o New Life RJ Hornet Que é o idealizador Dessa campanha Beleza? E a gente que tá fazendo Tá fazendo... Também tá... Tá compartilhando também A gente tá colocando o link lá Mas só tem Esse link aí Que é o link O... Que é o oficial É o lado do canal do... Do New Life É o mesmo link Que eu vou tá colando É... Na descrição desse vídeo Beleza? Espero... Espero que vocês... Que vocês... Acessem lá Né? Pra tá ajudando Essa... Essa pequena garota aí Que é a Ana Luisa Que tem... Que tem essa doença Que infelizmente aí... É... Pegou essa garota Né? Que é uma doença genética Né? Então ela não tem cura Infelizmente rapaziada Então pra quem assistiu O vídeo anterior meu Que mostra a... Ana Luisa Sabe... Sabe do que eu tô falando Lá na frente Vou mandar um salve Pra rapaziada Que pediu Espero que esse vídeo Não fique muito longo Espero que a posição da câmera Esteja legal Aí não né tio Aí não né tio Bom rapaziada Conto com a ajuda De todos vocês Acessem lá Compartilhem o vídeo lá Que mostra A Ana Luisa É uma garotinha lá do Rio de Janeiro Que tem uma doença E ela é incurável Ela é lá da cidade de Teresópolis Rio de Janeiro Assistam o vídeo lá Que você... Pra quem não assistiu Assistam pra você entender Pra vocês entenderem É... Do que eu tô falando Beleza? Espero que curta o vídeo Ali na frente Vou dar uma paradinha Pra mandar os salves Muita atenção Muita atenção Opa Vou entrar à direita Apertado Não tem como você andar Atrás dos carros Olha lá a flor Espero que esse vídeo Não fique muito longo Olha o PCX Bonitinha essa moto Salve pro Gui Gui 50 Que é daqui do bairro da Zona Norte Eu tô indo aqui do lado direito Rapaziada Porque eu vou entrar pra direita Beleza? Sei que não é permitido Mas eu vou Porque eu vou entrar aqui à direita Então Já vou aqui do meu lado Aí sim é nave, hein? Porsche Quer um Porsche Aquele ali? Acho que sim, hein? Azira Só as naves Hoje Não gosta de andar com a câmera Na parte de cima A galera veio de longe Mas eu tô com a melancinha em cima da cabeça Deixa eu entrar aqui à direita Que horas são? Dez para as dezoito Olha a paradinha ali Onde tem um lugar tranquilo aqui Deixa eu mandar aquele salve pra rapaziada que pediu Não poderia faltar? Não poderia faltar Quantos minutos de vídeo? Três minutos de vídeo Rapaziada Vai ficar muito longo Espero que vocês assistam esse vídeo aí Até o final Bom, rapaziada Parabéns pelo canal Lucas Fonseca de Recife Onde eu passei lá na frente da padaria Lá que o pai dele trabalha Lucas Motovlog Ele é de Recife Também tem canal É isso aí Tô dando uma força pra ele lá Tamo junto Ele é de Recife Tem um canal Acessem lá, rapaziada Lucas Motovlog E o Jean Carlo Ele mora em Araras Interior de São Paulo Salve aí Salve tá mandado Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Se gostou do vídeo Dá aquele like E acessa um link lá Vaquinha Ajude Ana Luíza Beleza? E assistam o vídeo anterior também Que o pessoal tá precisando Apresentando a Ana Luíza Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Tamo junto Muito obrigado pelos novos inscritos É isso aí Valeu rapaziada É nóis sempre Valeu